Salve quebrada, muito boa tarde, meu nome é TH, tô aqui pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Vamos acessando a nossa lista dos salves aqui, ó Porque a gente tá aqui pra fazer vídeo independente do que os outros falam Por isso que primeiro aqui, ó, o salve vai pro Gustavo Allan Cê é doido, hein, rapaz? Vamos logo que a gente vai seguir com a nossa fé acesa como se fosse uma tocha Logo depois dele aqui, ó, o salve é pro Diego Rocha É, véi, aqui a gente já pega, manda o salve e o que não presta a gente já pratica o desapego Olha aqui o terceiro salve, foi até um susto que é pro Eita, nego Um bagulho muito louco, obrigada aí, quebrada Tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo, é noé Que novo é no caminho? Que novo é no caminho? Primeiramente eu vou falar para o povo Na verdade o César não tá presente, mas você vai para a carrocinha de novo, aí Humildemente eu vou chamar a palavra Esse MC tá nervoso e então vou te dar um remédio pra raiva Não vai pra carrocinha, mano, por isso eu te falo que agora se toma o pau Na vida tá ali, ele é a prova viva Cachorro que lá te motiva o aparato nacional E você se fuda Desce o medo Sinceramente agora fuzido Você não tava comigo Quando eu arrompei a porta do canil Ei meu parceiro tá tranquilo, mas só que agora você vai ter que entender um bagulho Faz um rap de verdade e você tem que entender Que quando eu rimo o mano, o hip hop sente orgulho Você tá falando de uma parada mano, agora que o bagulho é de verdade e você caiu Falou de nacional, o Néo já chegou, o Chorice já chegou E você? Já participou? O taco é de jogo do laço Biau Biau Você fala até de nacional Você tem que tomar da outra mais rara Caralha sua boca mano, isso daqui é verdade Esse cara vem falar de hype Caralha sua boca, cria rimo com sinceridade Eu escolhi ele por rima E nunca foi por hype Ai amigo namora, faz a rima Por conversa de verdade e agora só desanima Ai irmão, escolheu sua cumpra Você tá chato pra caralho, o velho gaga tá tipo um supla Tipo um supla, mano Por isso que eu te falo, na moral, você pode vir Só que eu sou macaco e tô com o cabelo amarelo Não sou supla, mas pode me chamar de saiyatim Tudo bem? O que? O que? Tô improvisando Meu rosto aparece, duas mãos rezando Se liga meu nome, eu tô me cansando Tá ligado, ele contou na vida, mano Quem me gastar, olha esse feliz Fez duas mãos rezando, ficou com dois nariz Aê meu mano Tô de gastar Sou verdadeiro, nem precisar de dar pena Se você tiver chegado cheio Eu rimo o tempo inteiro Até porque eu rimo sem breath Tirei uma foto de uma cratera pro John Erigal, uma selfie Erigal, uma selfie Sabe o que é a graça, meu marido, no que merece Deixa eu te falar, fica jogando no nariz Minha cara esquivou, que no que voltar E não voltar Tá ligado? Eu vou voltar pra cá Tu tava na obra, tu não é pistaleiro Porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado, meu mano? Eu sou de NMC e vou chegar só mano Eu vou tomar até na breja Já que eu sou o pedeiro, então a luba Receba Ok, ok Se tu fosse o luba de pedreiro até no seguro Tu falaria, receba o mais feio do mundo Se eu te laço, se eu te roubo, você perde a bola Um, tudo bem, meu mano? Você tá ligado que agora eu vou chegar no NMC e vai me adivin Venho com decorada de burro e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Um, 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 um Pelo senão da TN, nunca se vou com habilidade Eu posso não ter acordo grid Mas eu tenho manual, a força de vontade Você tá se achando muito? Pra mim ser só Elvis é a buceta No esquerdo tudo vale a carga da minha caneta Eu tô na TN, por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra riscar nome na lista Pum, sem vontade, wow Você não anima o baile, é Você nunca tá cargado a caneta E muito menos manda suas rimas no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como é DC, você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas quebra fácil Aí na moral, não quero o fácil Na moral, sou imensível E pra provar, não quero o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, eu mando que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Eu sou pra baixo, faço parte dele 3, 2, 1 Então, senhores, eu vou descer pro Mery também A minha caneta é a minha caneta Mas é que o fácil não subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile mora Você achou o seu lugar? O amor te acha bom, mas não é bom na improvisada Fica aí debaixo, cê achou só caminhada 票 na verdade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele experimenta Quem grita pra você, mas eu vou ficar suado E eu vou matar ele no meu free E eu vou ficar no meu tempo, te mato sendo plateia E aí, Bissi. Com, 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 com. Tem demora, tá ligado que eu faço as rimas na hora. Porque o seu talento aqui, você não prolifera. Eu meto gol e te chuto, passa lá de espera. E talvez você me entende que a rima é potente. Eu mostro agora igual o Firmino, não mostra seus dentes. Porque a rima voa igual uma asa delta. Hoje a HB20 mata, eu mato o Edu Celta. Na moral eu entrei atrito Nem fui eu que puxei pra arrancar grito Cê tá ligado, cê fala de HB20 Vou te dar o chute na bunda, vai parar lá em Nikit Eu não vou, se mal posso ir de BM Porque quando o calquita no palco os inimigos treme Eu posso vir da zero até fazer ele Te mando pro IML com as rimas que merecem o Grammy Me manda pra sala de espera porque se é pregresse Diferente de você, eu sei esperar minha vez Ixi, completa a rima memo Quer meu mic pra você fazer no segundo round E rima priveno Eu quero, muito obrigado Já esperou sua vez, agora é minha vez de te deixar amassado Cê tá ligado, então é isso que eu faço Quando eu tô no palco é sempre um espetáculo Só que você tá ligado, meu mano Cê vê que as ideias de feto Quem critica e não aceita crítica Por isso que bate o nariz no teto Só que você tá ligado, meu mano Tu toma paixa que eu te deixo é cego Tá achando que cê nasce da crítica Pera um pouco até abaixa seu ego Mas eu não critiquei Cuidado com o que vai dizer Sei que bate o nariz na virilha do mato rei Tá ligado e não é ouço Que eu te digo, pode vá Pode mandar seus olhos Não é tal que me ensina que sura na cara dura Irmão, a Crisim de tortura Depois eu mando só os cacos para que sua mãe costura Irmão, esse mano paga de insano Parece o maracobama depois de um fogão baiano Você é índio, meu mano Só que o fã de um bagulho Tu vem criticar, meu mano Eu tá ligado, tu não me assura Eu vou passar o sufoco mesmo Porque traz certo de feiura Como parceiro Se liga, tranquila, uma hora só É o maracobama e o joshibuchi Depois de cheirar pó Calma aí Tem que dar pra acontecer MC Orochi vai subir, não vai descer Eu vou te dar um abraço nessa batalha de sangue É grande essa quadrada Isso aqui é plantação de skank Fica com o fã de risco Eu tô com o fã de minocista Calma ali, grado, fica o uísca limpa Com a minha boca azul marona Eu fico pra curtir com os irmãos Passar rodo na nojada e junindo fora Tem outra presente, chapa quente MC Orochi só pra estar inteligente Tá ligado, menor? Rima até segunda-feira Que ajuda o mundo Entra pra ronga e fala de fala besteira Só sem neurose, meu mano Tá ligado que eu não me assemelho Eu já vi pé de cabelo feio Mas isso aí não é um pé, é o joelho Olha só como é que eu falo, mano Na verdade é que você é um baba-ogo Falou que ia começar amassando Amassado é sua cara E hoje eu vim aqui pra amassar de novo Ó Como é que eu falo? Mano, ó que certo é o meu semelho Agora é esse cara que chegou na batalha E tá aqui falando do meu cabelo Só que bora parte aqui na batalha É o que é que sempre representar aqui no rap Você tá falando do meu cabelo Ele tá oriçado Te apresento o saia de gay black Ó Como eu tô fazendo? Mano, na verdade, certo que você é freguês Ah, o boneco é clichê Só que essa rima que você mandou Eu já ouvi mais de dez vezes E a da cara pra dentro eu também já ouvi Você quer falar o quê? Era pro MC rimar Botou o piolho pra rima pra você Você falou que minha cara é pra dentro Que você veio amassar, mas você tá ferrado Você veio amassar minha cara Se fudeu, tu chegou atrasado Eu cheguei atrasado Mano, no beat é certo que você é estroto Mano, a parte não é piolho, tu é carrapato Porque quando cê rima, cê suga a ideia dos outros Ó, como é que eu tô falando? Mano, na verdade, certo, canto é tranquilão Tu quer carrapato, então caça o cachorro Porque cê é só o trampo, a famosa sugação Vou te falar, meu mano Agora eu vou fundar o seu navio Você é piolho, vai pela cabeça dos outros Tá sendo carregado pelo trio Deixa eu te falar, meu mano Sabe que aqui na rima, mano, não açoite É melhor você rimar, porque senão Esse vai ser primeiro, três por um da noite Ah, cala sua boca, mano Na verdade, é sério que eu falo que eu animo a pateia Minha mãe falando vai na cabeça dos outros Sempre confie na mente e na sua própria ideia Ah, como eu tô fazendo Mano, na verdade, cê é durando tranquilão Até porque você achou que ia me amassar Só que agora você tombou com a revelação Sua mãe falou pra você não ir pela cabeça dos outros Meu mano, só que aqui cê tá fudido Ela deve ter falado mesmo, mas pela sua cara Pelo visto que tu não tava ouvindo Eu vou ficar aqui tranquilo, meu mano Agora deixa aqui no proceder Minha mãe falou, não sei o que, não sei o que Então manda tua mãe vir aqui rima por você Mano, na verdade Quero que eu fale que esse aqui é o Free Mano, na verdade, minha mãe tá rimando aqui Eu tô no lugar dela e eu vim pra te corrigir Ah, como é que eu tô falando Mano, na verdade, isso é do que cê tá fudido Acho que ia vencer na batalha Só que trombou o Boraparte, esse foi o teu castigo Eu não falei que era a mesma coisa Rima, renderia, tomar um couro na ideologia Foda-se lá pra perder as tia Pô, apela pra perder as tia Pode ver, mano, que agora sim A rima você anota Eu também não entendo de Juliette a noite, otário Cê tá aqui no RJ Chore, e não chore não E o Kant tá perdendo né Vai fazer speed Speed, 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 speed Speed, foda Que minha mãe não chore Que não chore não E se você te perdendo né Nesse speed flow Isso que é foda é meu parceiro Você não é sensei Esse aqui não é o Cobra Kai não não É o Cobra Kai É o Cobra Kai Você tá voando tudo De um lado a Cobra Kai E no outro tá na sua É difícil eu tô na rua Mas cê tá de Genoshi E lancha Fale sobre a Cobra do Heróis muscula Oh, 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 oh Oh Nossa senha Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Essa atividade, essa atividade, é uma coisa que você não fez. É, gosta seu, daqui você sai, foi pegar a mini broxô, por isso que tocou o Brancai. Você tá ligado o que eu vou fazendo aqui no compromisso? É foda, eu vou no improvisado, esse é o moleque que gosta da espada e ainda corta pros dois lados. Tá ligado aí? Aí, desporta, corta por dois lados, sim, na disciplina. Um lado corta a tua irmã e o outro lado a tua... Por que você tá ligado que aqui nós te humilha? Quer falar da minha tia? Tudo bem, não se cria. Tu não sabe o passado da sua mãe nem o futuro da sua filha. Você tá ligado? Não, 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 não. Você é o futuro da minha família, não troca a busca, mas na altura eu descobri, salvador fulano Augusta. Apela pra porcaria que pelo IJ não tá. Então eu falo pra você a tática, minha família era um cliente, suas primas eram a Fábica. Porque você é a Bela quando você faz improvisado. Tá ligado, não é disciplina, fábrica fantástica, fábrica de tapirocada na tua prima Aí, aí, então tá suave, mano, você se acha o Romeu Você tá cheio de inveja porque meu cabelo tá mais na régua, mais disfarçado que o teu Aí se liga, mano, que minha rima é estratégia Se liga, meu mano, que pra mim você é comédia Aí se liga, mano, você não mete a corneia Tá mentindo só pra ganhar grito da plateia A gente só sabe o que mesmo pode Só que o teleta tá quase encostando no bigonde Mas digo 5x7, ei, na brisa, gostei da poxete Aí se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha posteleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de posteleta com a tua mina Porque seu demore, ela quer clima E mais de 3, 2, 1, 1, 2, 1, oh satanás Mas não vou perder viagem Só sucessões Tá suave, a cada roda Nós faz o Minas Eu vou me pegar suave E eu rima aqui no instrumental Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não encontro o bacanal É que o meu pedido e minha língua Representa mais do que o seu pau Você é só aposentado Você é o tempo, porque o seu tempo tá atrasado Eu passo aqui minha rima, tá ligado o Cauã Vai chegando, já vai fazendo o clima Foda-se que eu me encaixo no beat Até agora não encaixou nenhuma rima Eu vou cantando desse jeito, olha agora O Cauã chega aqui de negola Falou que parou, agora ele voltou Na mermaca e voltou, o Tavim evapora Nossa, olha só Esse é o Tavim, não encaixou em uma mina Abre aí seu celular Pergunta pras amigas Pergunta pra sua p... Pera aí moleque, tá ligado? Agora aqui eu não sou baba ovo Eu não vou falar de família na batalha Vai que o jurado me expulsa de novo Ah, tá ligado? Eu vi nesse momento Mandou eu pegar meu celular Eu peguei meu celular, tô atento Falou que voltou Aqui no momento Peguei meu celular e vi que o Tavim Voltou porque caiu o seu engajamento Entendeu? Ok, 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 ok Moleque, tá ligado? Como eu vou chegando, né meu mano? Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso Caiu o engajamento, cadê meu engajamento? Em 2019 na pasta do parafuso Pô, interior, tá ligado? Eu solto aqui minha voz Claro que eu quero engajamento Eu vim do interior E nunca ninguém olha por nós Entendeu? Agora só a diferença Entendeu? Tá firmeza Tá ligado? Agora o bagulho A rima do caon aqui é realeza Você tem doce, tá minha mina Não acredito, aqui tá firmeza Você tem doce, tá minha rina Trente, você citando sua fraqueza Aí moleque, você tá ligado? Mano, o que você falou Que se é sequela Falou da sua mina e gaguejou Não consegue encaixar a língua no beat Como vai encaixar nela? Pô Aí moleque, aí moleque Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem Então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo, meu maldo Sempre eu gostei Cheguei hoje pra te bater Você vai apanhar do mesmo jeito Mano, você tá de viagem Não me adianta desculpa Pra te esplancar eu pago sua passagem Tá tranquilo Sabe que eu morro do bacilo Ah, para de graça, meu mano Pô, eu quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem Como se o seu pneu Ficou lá na BMW Tudo bem, meu mano Essa é a parada Esquece faca Minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem Pra esplancar o MC de passagem Vai ter a luz Só pegando o cate da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW E teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu verso aqui Do começo ao fim Você tá ligado Ver se incendeia Isso é postura Você acha que vão furar seu pneu Na aldeia Mas você acha que foi eu Que furei seu pneu Fica tranquilo, meu irmão Isso é batalha Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você Mas você tá aplaudindo O problema é seu Mas é porque esse é meu tempo Você é influencer, Tony Vou ter exemplo Isso é batalha Eu tenho que ser Independente, mano Aqui o papo é resto Olha pra mim Que aqui não é de fudido Você tá ligado, camarada Independente, você é convencido Não é que eu mereço ser exaltado É que você que se drogou E merece ser desmerecido Você tá ligado que eu já rimo aqui assim Quem que é você que vai desmerecer O cara que pá Mas vai ter e dar pra mim O problema é que você tá perdendo Se eu lamento é do seu coração Pra você poder subir na cena Vence a sua própria frustração Com certeza, tá ligado Não é hype Quem tá reclamando Que subiu no elevador do Krauk? Aí! Meu filho da puta! Essa só é a luta? Você tá ligado? É pior que a gente abarrota Realmente eu sou parceiro do diálogo O que ele falou pra mim O amor tá tretando Não é dota? Ei! Você tá ligado, irmão? Só que isso aí A coisa não é feia Ele só ia ser o terceiro padrasto Quem ser o golpe O cão lá da aldeia É o quê? Aquele bota do seu empresário Que depois que surfar no seu hype Vai te mandar pra casa do caralho? Eu quero que você se foda Quero ver você ganhar de mim Sem o apoio da porra da aldeia Chama todos aqueles índios Pra tentar ganhar de mim Mano, você conhece a modalidade bate-volta nas batalhas? Não conhece? Muito obrigado aí pela sua presença Eu acho que você já desceu o like aqui Já vai compartilhar esse vídeo Pra ajudar a gente na meta de um milhão Se você conhece a modalidade bate-volta Hoje a gente separou pra vocês Alguns bate-voltas que passaram do limite Batalha sempre tem disso, né mano? De passar um pouco dos limites e tal e etc E hoje eu vim trazer isso daqui E se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário A gente pode mandar um salve pra você No final do vídeo Se você gostar E não esquece de ir lá no nosso quadro Elaborando rimas Se você quiser participar Você pode fazer um comentário Lá no nosso vídeo E a gente vai fazer um freestyle Com o comentário que você deixar lá Certo, quebrada? Então, bora de vídeo aí Que é nóis que tá